Veremos que essa quantidade de ar, de overrun, a mais respeito ao peso, dependerá de muitas variáveis, tipo de máquina, quantas proteínas, que tipo de proteínas colocarei, tem proteínas que conseguem chupar e segurar mais o ar respeito a outras. Então, veremos que dependerá de muitas coisas. Então, será muito complicado decidir antes de criar o sorvete quanto o ar vamos colocar. Digamos que, normalmente, um sorvete artesanal feito com uma máquina discontinua pode ter entre um 20% e um 40% de ar. Que quer dizer isso? Quer dizer que se eu batto um chilo peso, um chilo de sorvete, uma vez que ele passará do estado líquido ao estado semissólido, aquele estado pastoso, ou seja, que ele englobará também o ar, ele ocupará um volume entre 1,2 e 1,4 litros, mas pesará sempre um quilo. Por quê? Porque o ar ocupa volume, mas não pesa. Bom, essa diferença é chamada de overrun.